O Brasil, o Brasil, o Paraná é o amor da minha vida, Paraná, Paranáê, 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 exatamente eu vou responder, Paraná, porque eu sou um campeão, Paraná, Paranáê, 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 O projeto de capoeira vai ao encontro das raízes culturais do Brasil e na África. E além disso, desenvolve também uma vocação natural do povo santomense para a dança. Tem sido um projeto com impacto social muito significativo, que tendo por base a prática da capoeira, passa também um conjunto de valores que têm que ver eminentemente com questões de educação para a cidadania. É um projeto que trabalha as questões culturais e eles, a partir deles mesmo, vão se enxergando, vão tentando pensar melhor as suas soluções, o seu país, a sua história. O projeto já, ele cresceu muito rápido e ele não cresceu só demograficamente, foi com qualidade. Hoje nós temos mais de sete ciclos lá de locais diferentes, locais bastante distantes, onde os próprios instrutores de São Tomé já estão dando aula. Além dos ensinamentos da capoeira, várias questões que envolvem, diretamente e indiretamente, a parte social e a formação dessas crianças e jovens. Quando eles realizam algo que encanta as pessoas, que desperta nas pessoas a admiração, o aplauso, eles se enxergam como pessoas capazes de fazer coisas boas, diferentes e isso melhora a autoestima deles. Então, daí, a partir daí, muitos deles vão despertando a esperança de estudar, se desenvolver melhor, me aperfeiçoar em algo para que eu possa, assim, ter melhores condições na minha própria vida. O nosso objetivo é ver os que chegam com o Cid e o São Tomé com os cheiros do que é o vosso papel neste país que é lindo e que é um país que é potencial, que não tem igual nem tem problema na nossa comunidade. Eu diria, eu acredito muito na capoeira e a maior democracia que eu consegui enxergar até hoje na minha vida é uma roda de capoeira, onde as pessoas se interagem sem discutir quem é pescador, quem é advogado, quem é médico, quem empurra o carrinho pegando o lixo na rua, lá todos são iguais perante a roda de capoeira. Então, ali na roda de capoeira quem comanda é o birimbau, mas todos têm a igualdade. Então, ali a gente exerce 100% a democracia. Ali, naquele espaço, vê qual o papel da criança, da mulher, do homem, como eles interagem entre si, sempre baseado no respeito. E eles, no início, talvez um pouco mais resistentes com a questão de uma mulher, mas cada vez isso foi sendo trabalhado aos poucos e eles vão, eles mesmos, na fala deles, já vão assumindo isso como algo importante, que a mulher também tem espaço, a mulher também pode realizar, a mulher também pode desenvolver. E isso vai formando neles a visão de que há espaço para todas as pessoas e há espaço para a mulher, e que a mulher também deve ser respeitada. A capoeira não é só praticar a capoeira ao normal, nos pés, nos movimentos e tudo assim, mas nós também estamos aqui que é para aprender os bons hábitos, aprender aquilo que, as mensagens que são passadas aqui, por exemplo. E a consciência que eles têm, hoje, que são membros de uma comunidade que tem peso e tem voz na cena internacional. Quando a gente vai vendo, porque você vê na atitude dos alunos, na forma de falarem, como eles abordam, os argumentos que eles passam a usar, isso são indícios do sucesso da iniciativa. E hoje, para a gente, é uma felicidade muito grande nós estarmos lá, e estamos tendo um apoio total da Agência Brasileira de Cooperação e da CPLP. E sem esse apoio, nós realmente não poderíamos estar realizando o projeto da maneira que nós estamos realizando. Não é formar bons capoeiristas, e sim um excelente cidadão. Inscreva-se no próximo episódio.